Olá gente seja bem-vindo ao canal de Rua Sertão aqui que seu Antônio aqui feliz da vida depois que nós encontramos o irmão dele é só alegria né seu Antônio como foi como foi esse tempo que passou com ele aqui que passou bom foi só conhecendo famílias como em salveiro conhecemos a tia dele que era era irmã do do arroz dele 104 anos 104 anos e a velha procurou procurou de que era a filha e o seu filho se vira em domingo de domingo casado com Edith minha sobrinha você é Antônio ela conheceu e aí disse aí procurou a Joaquim para a família dele lá do Minas Gerais fulano e fulano é dói ainda é vivo não que dói era era sobrinho dela isso aí é sumir ainda é vivo não fulano ainda é vivo não com 104 anos lembrou de todo mundo sentado na cadeira assim ó animado na cabeça e tal coisa cara e a velha tem pouca higiene na cara é mesmo é morando assim mais morando assim que nem a gente toda dali vai para 115 ou mais rapaz que saúde hein uma memória boa dessa daí é difícil viu é poucos que você chega nessa idade aí aí eu aqui não deu um bocado de família ele disse que ele disse que três quatro de Venejando é a família nossa tá verdade não conhecimos tudo porque faltou nós na lagoa do milagre foi né que tem umas primeiras gente da gente lá tem uma família lá faltou nós no perna forte que tem uma primeira da gente lá olha assim também no guiaxinha faz todas aí é no jatabaco tem família da gente muito perto também no fundo no meu país rapaz a família grande viu não para conhecer tudo tem que ser um mês não é um mês a semana não deu não é como está se feito com muita alegria foi né e ele disse que logo tá voltando aqui tá voltando aqui tá voltando tudo aqui que bom né e toda a minha família ele é só um velho feio mas minha família é bonita ele é um velho feio aqui mas minha família é bonita ele sabe cara e a família que eu tenho lá também é bonita é uma pessoa lá tem é das neves falei com ela ela mora em Boiana falei com ela em Vido e ela ficou muito alegre falar comigo e tem outra lá tem é tem uma que mora em em Brasília mas ela não mora na cidade não ela tem uma chácara ela mora na chácara ela tem o nome de Nina tem a outra que é santa mora lá em Mangas também e rapaz foi coisa boa já descobriu um sobrinho dele que já outros sim olha aí tá velho marina minha irmã descobriu então ele falou comigo bem cedo não falou comigo bem cedo e disse descobriu uma sobrinha da gente lá só para marijão e a filha marina nossa irmã já viu ruim que já falou com ele também e assim vai puxando vai conhecendo aí é que bom é que a gente fica feliz e passa uma semana aí para mim foi pouco foi bom porque eu vi aqui eu vi o carro ali em cima também quando desaparecia de eu digo rapaz cadê os homens negros não já sumi do meio do mundo Fum pazarem lá em Andalmo de lá e foi fazer lá um negócio e Zé da Vara foi fazer um aquele sério ele conhece também Zé da Vara e Zé da Vara foi fazer lá um negócio de um pôr um chão aí não parava em campo nenhum não era tudo bom tudo bom eita que coisa boa isso é que a gente fica feliz né e a família toda reunida e se conhecendo as que ele não conhece ele disse assim mesmo nunca mais não se perder não agora não estava perdido não estava perdido mas foi achado é tem a gente do canal de Ruga Sertã a gente só tem a agradecer a Deus né por essa alegria né a gente se inscreva nesse canal de Orlando e você vamos ser muito rindo igual também fui também se tiver alguma pessoa já parecida há muitos anos vem até o canal dele como é o nome do canal? canal de Ruga Sertã canal de Ruga Sertã vem até ele que ele vai descobrir sua família onde tiver pode ser aqui pode ser os pais fora e ajude ele escreva o canal e ajude o canal fortalecer mais e eu acho que você não perde nada você tem a ganhar é verdade então a gente só tem a agradecer né e a gente vai ficar continuando aqui enquanto fazendo os vídeos e depois a gente vai fazer um vídeo aqui mais animado aqui que o senhor Antônio gosta de nossa lembrando do passado daí resenha do passado ai muita coisa eu preciso gravar primeiro na cabeça agora aí a gente vai elaborar um vídeo aqui bem bacana que é engraçado as histórias do senhor Antônio eu 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 quando o meu irmão tava falando meu irmão você casou a primeira e tu foi depois a mulher morreu tu foi depois eu casei de novo e eu arrumei uma pessoa a primeira mulher minha com 12 anos ela morreu eu fiquei com 5 filhos para entrar para entrar para entrar assim ó eu fiquei com 5 filhos aí depois eu passei um ano e viúva aí eu eu sempre trabalhava e como é que eu trabalho com essas crianças pequenas? arrumou ficou com dois anos de idade assim pequena e eu casei com outra pessoa casei com uma moça que eu já tinha namorado com ela na época de solteiro passada aí se encontrou no futuro e tá vendo aí deu certo casei com ela e convivemos trinta e um anos sem briga nunca briguemos nunca deu nunca brigou com um filho meu criou meu filho com uma mãe e aquela ali foi Deus que botou no meu caminho e eu não to mais ela porque quando chega a hora de morrer ninguém escapa é quando Deus determina né morreu e mas meus filhos choraram quando ela morreu igual fosse a mãe porque ela fez uma coisa que poucos faz né eu fiquei admirado é e nós não brigávamos nunca briguemos trinta e um anos sem brigar é e eu fiz uma errada com ela que é um bicho bem danado não tem jeito não fiz umas coisas que não era para fazer eu não merecia isso mas você sabe que que muitas vezes ela acontece essas coisas aí mas eu nunca deixei é eu matratei ela por outras formas não sempre e por causa disso também ela nunca brigou comigo não não ia brigando não sempre tratando ela com carinho né vivia muita cachaça depois eu larguei que não deu para mim ela não dava muitos conselhos e eu vim deixando aí eu tô bem graças a Deus e daí foi um anjo que caiu na vida do senhor né se Deus quiser tudo é na mão de Deus Deus é quem sabe é Deus é quem nossa vida é na mão de Deus é verdade se Deus quiser e aceitar quando for no dia 8 de setembro desse ano eu vou fazer setenta e nove anos setenta e nove anos e eu me sinto feliz graças a Deus que e vamos comemorar eu não sei do resultado não sei o agrícola não o senhor é graças a Deus graças a Deus eu me sinto muito feliz e agora com essa descoberta dos meus irmãos eu fiquei mais feliz mais vivo ainda né mais com saúde ainda né isso eu falava muito a meu e filho que eu tinha esses irmãos espalhados aí do Minas do Goiânico do Minas Gerais e o José o meu irmão mais velho morava aqui em São Bom Jesus da Lapa na Bahia era Bahia já e mais perto um pouco mas eu nunca descobri a fim de hoje morrendo mas eu conheço um filho dele já vi a foto já conheceu né um filho pra mim já viu e então não está cheio de ter encontrado eu nessa idade da família tudo é determinado por Deus né tudo tem um dia certo né tá bom obrigado Deus obrigado por tudo e graças a Deus eu sinto saúde não não o senhor é das putas pessoas assim nessa idade que eu vejo por aqui sinto nada eu sinto nada aquela pessoa que eu era jovem eu não sou mais eu fazia coisa que eu não faço mas hoje pegar o sítio pesado e fazer não, eu não posso fazer isso aí é a idade mas a vontade ainda tem não falta não, né Santana graças a Deus, estou bem, graças a Deus e naquela que eu lá tenho foto de seu Luiz ali se divestir, eu não levo gosto sempre de dançar uma foto eu gosto, agora que eu gosto dançar é foco mas quem sabe, dançar também se você dançar a mão para a mulher um cantor para o outro, não dá certo aí não vai não, um vai para o cantor, vai para o outro é a briga da nada é a briga da nada mas não dá certo não o cara, a pessoa que não sai sai pisando nos pés do cara o cara sai, querendo que ela vai patrão não, eu sempre gostei disso sempre gostei disso sempre gostei de dançar um forrozinho sempre gostei e quanto eu puder, eu vou fazer isso é, e o forrozinho faz bem para a saúde, né eu ganhei prêmio já, dois prêmios olha aí, tá vendo? ganhei cinco em triunfo eu ganhei, eu gostei a mesma medalha que eu ganhei lá o nome é um filho dançador a gente está aqui pé de valsa em 2006 eu fui na Fumpatriufa, ela tinha de 14 grupos de 14 municípios e lá cada um que ia daqui ia com um par a minha mulher não foi mas tem que arrumar um par meu pai era um par com a minha sobrinha e era o meu pai então a gente foi chegou lá essa então eles eram de barco chegou assim e disse eu estou aí ela acompanhava o grupo naquela época eu estou aí tem um negócio aqui para o senhor mas dona Fábio o que é? é para dar um safado cheio de turista que lá se dá turista sim eu vou pegar turista você andou lá você andou turista aí a moça chamou assim e disse chamou você vai dançar forró de cada vai ser cinco grupos de cada um grupo vai dançar um par e esse par é valendo um ponto aí eu disse valendo um ponto tá cinco grupos e o senhor dançar vai ser três partes um chota uma marcha o outro uma moleza se o senhor dançar essas partes serra a parte o senhor pode ganhar a parte aí o senhor ia agora não veio aí foi eu tá aqui de verdejante dado de salgueiro ele foi irmão de pichora o maior cunhado foi de salgueiro menino tinha de salgueiro tinha de dar um monte tinha de mirandês era um encontro de idosos né 14 grupos era muita gente tinha custódia tinha cada grupo tinha roupa diferente cada caminha diferente eu sei que nós fomos dançar esse negócio lá que o senhor assim de interno assim a moça disse você tá nervoso eu digo não nervoso acostumado a que dançar forró aqui no seu lugar o senhor tá vendo aí chegou assim então esse senhor aí gravata aí você é professor de dança eu não não errar essa dança se eu errar se eu pergunto se eu pode tirar em primeiro em segundo pode tirar em primeiro lugar pode tirar em terceiro até em quinto lugar vamos lá né tocadora remita tocar pra nós tocou nasceu o chão parou tentou a marcha quando eu ia perto e terminar a marcha aí eu passei assim eu escutei o o o professor de dança a diretora esse casal aí se ele não errar ele tá passado olha porque o chote e a marcha que tá perto e terminar a marcha ele não errou o passo nenhum então ele roda as direitas não roda a esquerda ele roda e desfaz a roda e eu passei e escutei aí ele criou mais fogo ainda aí criei mais cora ainda quando tinha no outro ponto lá perto ele parou ele trabalhou o mole o mole é uma dança leve se você não souber se você souber você não erra como é que você erra o mole é uma dança que é leve só que você não pode errar o passo tem que não cacar não cacar ela deu muito dançadeira aí pronto deu certo quando terminou a parte uma saúde para a saúde dentro do salão que estremece eita menino por favor todos os meninos de Oliveira fatem a gente suba pra aqui o que foi? o que foi? subiu as cadinhas lá pra cima lá pegar uma manganeta assim então o senhor ganhou em primeiro lugar eita menino que alegria O senhor ganhou em primeiro lugar, em segundo lugar, aí chamou o Pichora e o cunhado dela, aqui de Salgueiro, em segundo lugar, até o quinto lugar, aí depois, aí tem uma distribuição de prêmios pra nós, eu ganhei, mas o grupo todo ganhava, né, que nós fomos, nós fomos, nós fomos bem, não tô lembrando. O senhor representou o grupo daqui de venda aí, né? Foi, foi. O senhor ganhou e todos ganhavam. Foi, aí, eu não tô lembrando quantos pá foi, acho que foi bem 18 o pá. Menino. Bem 18 o pá, 18 a 20 pá. Muito, viu? É, o era grande, eu sei que a menina esteve mais, mas a menina, eu mostrei a Joaquim, meu irmão, e a menina esteve mais, a menina este tamanho assim. É, eu faz par. A menina, na época dourada, é o cara de esquerda. É uma conquista. O senhor, essa, isso aqui nunca vai morrer, você pode botar nem lábora. Ela, não, Maria. Ela, não, Maria. Ela, não, 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 não. Não, não, não. Então, ela, não, não. Eu mostrei ela aqui. Aí, até outro dia aqui, no Espaço Cultural aqui, eu cheguei, aí tinha outra dançadeira, com uma Zé. E aí, tem dois troféus ali, vamos ganhar um. Eita. Vamos tentar. Três passos também, do mesmo jeito. Do mesmo jeito também. Terminou. Eu ganhei em primeiro lugar, e o senhor atendeu o maior dílio, ganhou em segundo lugar. Rapaz, dois caba-dançadores, o senhor atendeu, o senhor não atendeu. Aqui, quando você ganha em grupo assim, aquilo, a dama, que foi sua companheira, ela traz para casa dela, depois ela dá para sua caba, para você mostrar o que você ganhou. Com seus amigos e sua família. Mas, afim, ela nunca aceitou levar. O rapaz, ele saiu, tomaram, não, 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 não. Porque, saiu os dois. O senhor ganhou em um. Você já ganhou em um. Mas, afim, você já passou dois meses aqui, deu outra favora para ela para casa. É, para mostrar, né. Para entrar no povo lá, e as pessoas, meus amigos, ela mandou, deu apoio, qual que é esse aí, vou não, 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 não. Você já ganhou, meu Deus. É, que ganhou os dois, né. Os dois juntos. O jogador. O jogador, ele, 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 ele. Ele ganha aquelas coisas, é para apresentar o povo. É, é, exato. É verdade. Então, se ele, se ele e o, e o goleiro, foi quem fez o jogo para ele, livrou as bolas. Por que é que o goleiro não tem, não tem licença, ele possui um mês ou dois na casa dele? Ele tem todo direito. Para mostrar os amigos. É? É isso aí. Ela não aceitou. Mas, homem. Mas, homem. Mas, tirou menos foto? Não, não. Não, não. Na época. Não era para ter tirado. Mas, aí, ela fez. Era para o mundo. Mas, afim, você já mostrou. Que era a cadeira desse trafé aí, umas pessoas. Tinha água. Cadê a minha água. Eu vou pegar a placar para mostrar os meus amigos. Minhas amigas. Não, não, não. Ele não deixou aí. Você ganhou. É, porque ganhou os dois juntos, né. Você só ganhou o modelo. Não deu. Você só ia ganhar algo. Ah, pois foi. Eu já sei que se aparecer outro concurso aí, o senhor está pronto. Talvez ele não ganhe mais, não. Sei lá. É que ele também depende da dama também, né. A dama. Que ajuda muito. Porque se a gente pegar uma dama aqui, não ajuda. É, mas eu dou uma figura aí que eu foda. Dá de primeiro, né. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Pois aí. Esteja aqui com o seu Antônio aqui. Tudo feliz. E a rede também do canal, né. Que, que é. Como é que se diz? A gente só tem a agradecer a Deus. E continue aí. Se inscreva no canal. Dê seu joinha. Para ajudar o canal. Está lá em cima. E vamos em frente. O que é muito importante isso aí. Para mim foi uma coisa muito, muito legal que este canal fez. Porque. Ficava com 51 anos sem saber onde tinha um irmão. Sem saber né. Onde é que estava. É muita vantagem. É verdade. Muita vantagem. E para vocês verem que o canal, o canal de aqui rolando não é canal para divulgar. Você sabe que a pessoa que descobre uma pessoa com 51 anos. Pode descobrir um com 40, com 30. Não é também. É. Tudo a gente faz. Pode descobrir até com mais. É. A gente entrega a Deus. A gente faz o trabalho e entrega a Deus. A gente não vai prometer. Você. Não. Você vai achar aqui. Não. A gente vai divulgar. Fazer o vídeo né. É. E a sorte de Deus né. E os amigos. Quando divulga. É. Vão ter que ligar para o canal. É. Foi o que fizeram comigo. É. Descobriu lá. Ligou para cá aqui. Para o canal. Ele me chamou. Um dia emocionante. Um dia emocionante. Olha. Já achei uma pessoa sua. Já conversei com 10 pessoas que eu conhecia. É. E daí eu me disse. Cadê meu irmão? Eu moro aqui perto. Eu moro aqui perto. Eu vou passar para lá. Já conversei com o Joaquim. Nosso amigo Zé Café. E sua família. Ele vai ver lá em mim. Vai. Pois é. Pois. Um abraço para Joaquim né. É. Foi felicidade. Prazer em conhecê-lo aqui na nossa cidade. Pois é. E volto mais vezes né. Seu Antônio. Volto mais. Quando quiser. E é isso aí. Sabia que não existe uma estrada para ele aqui. Hã? Hã? Sabe quantas horas ele levou para sair lá em um ano? Hã? 14 horas de viagem. Oxe. É. Tá vendo? Ele estava sete horas daqui. Rodou o dia. Foi para a casa de umas cunhadas dele. Ele morava em uma cidade aí perto. Que fazia muitos anos que ele não via. Hum. Mas a cunhada dele deu umas três horas lá. Ele marcou as horas que parou. Parou lá. E já seguiu. Quando foi uma hora da madrugada ele ligou para ele. É. Tá vendo? Aí eu disse. Tá onde? Tô em casa. Não acredito. Eita menino. Tá vendo aí. Valeu gente. Inscreva no canal. Para de ter gostado da book. Puxa o 740. Tchau.